Música Estamos aqui visitando agora o Cerro Santa Lucia, bem pertinho de onde ficamos hospedados, bem no centro. E é um espaço que as pessoas aproveitam para descansar, para deitar. Tem uma parte assim, é uma paisagem linda e a gente vai subir um pouquinho. Então vamos lá? Música 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 Música